A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Recebeu em boa posição. Está armado contra-ataque. Ricardinho. Meteu a bola para frente. Bruno Pacheco meteu um bico nela, lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Vai tentar chegar na linha de fundo. Olha que cruzamento está sendo feito. Jogou na frente para ver o que dá. Foi bem na defesa, foi muito bem. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein. Jogou. Jogou. Vai fazer gol. 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 E aí E aí E aí